Parada entre os bairros Dom Almir e Prosperidade, o ônibus que transportava pessoas agora leva mais conhecimento e aprendizado. O veículo com o interior totalmente adaptado é a nova sala de aula de informática para quem não pode pagar um curso particular. O projeto desses ônibus é exatamente para ir para bairros periféricos, porque ele privilegia essas pessoas de baixa renda, como já disse, porque essas pessoas geralmente não têm condições de estar pagando transporte e outras coisas para estar frequentando outros cursos profissionalizantes. Alisson teve o primeiro contato com o computador aos 33 anos. E olha, ele está super feliz com as aulas de informática no ônibus Meu Ofício, que está no bairro dele. A capacitação para o mercado de trabalho vai fazer toda a diferença no currículo dele. Tenho gostado muito, é uma experiência que eu nunca tinha passado por ela. na qual eu nunca tinha tido contato com computadores e hoje em dia o mercado de trabalho te exige um curso, uma experiência, uma formação melhor. E assim, agradeço a Deus por essa oportunidade de ter surgido e hoje eu estou aqui fazendo esse curso. Já faz aí, hoje vai para o quinto dia de curso, tenho aprendido muita coisa, tenho gostado bastante e pretendo me ingressar, sabe? Continuar e ter uma formação melhor aí nesse curso. O trabalho desenvolvido atende cerca de 45 pessoas na comunidade, oferecendo capacitação para o mercado de trabalho. A iniciativa desse projeto é beneficiar pessoas de baixa renda, né? Para que elas sejam melhor preparadas e ter acesso ao mercado de trabalho. Marco Tulli é professor e está orgulhoso com o interesse da turma. A expectativa para a formação dos alunos é grande. Como eles vão mexer muito com o computador dependendo da área deles, então eles vão precisar desse processo. Então isso vai melhorar a agilidade deles, capacitar eles. Há 11 anos, quando veio de Norte de Minas, José Maria não imaginava que teria a chance de aprender informática. A oportunidade representa muita diferença na vida dele. Hoje em dia o mercado exige muito, na área que eu trabalho, exige muito parte de máquina, que eu sou operador de máquina, exige muito parte de computadorização. Aí eu tenho que estar me profissionalizando porque o mercado exige. Nesse mês, um segundo ônibus vai circular na cidade, oferecendo cursos de gestão, com dicas para montar um currículo e ainda de entrevistas de emprego. A gente vai inserir três ônibus ainda nesse mês em vários bairros da cidade. Já em maio estará outro ônibus sendo ofertado à população, para que ele leve conhecimento às pessoas que necessitem desses cursos. Rosângela também faz parte da turma de informática. Segundo ela, a filha que faz bolos decorados viu o anúncio e fez o convite. A cozinheira fica emocionada durante uma das aulas. Conta que agora vai desenvolver uma nova habilidade e fazer parte do mundo da tecnologia. Pela primeira vez, aos 52 anos, eu achei muito importante e me interessei porque eu nunca tive oportunidade. Então eu vi a minha filha, que é confeiteira, ela foi até a loja de doces para comprar o material dela e estava lá o anúncio do curso. Aí ela interessou em fazer e me convidou. Como eu estou desempregada, eu achei uma grande oportunidade de eu estar aprendendo, me aperfeiçoando e conhecendo. Então eu acho muito importante para o currículo e para os próximos empregos.